Olá, crianças, tudo bem? E aí, prontos para mais uma? Vamos lá? Hoje nós vamos fazer um ritmo com cor da música Machadinha. O ritmo é assim, ó, pá, 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 um, dois, vai ser um, dois, três, um, dois, o tempo todo. Vamos lá, ó. Pula Machadinha para o meio da rua. Mais uma vez, um pouquinho mais rápido. Pá, 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 minha Machadinha. Pá, 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 minha Machadinha. Pula Machadinha, pula Machadinha para o meio da rua. Pula Machadinha. Pula Machadinha. Muito bem, é isso aí. Agora vamos ouvir uma história. A história do rato e do leão. Era uma vez um leão, o rei da floresta. Um dia, um ratinho passeava pela floresta. E o leão pensou, ai, esse ratinho vai bem, eu estou com um pouquinho de fome. E o leão chegou perto do ratinho. E quando ele ia apanhar o ratinho, ai, ai, seu leão, não faça isso, pelo amor de Deus, eu nem sou malvado. Ai, olha, se o senhor não me comer, um dia eu vou te retribuir esse favor. Ha, 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 você me faz rir, seu ratinho. Como que um ser tão insignificante, tão pequeno, pode ajudar a mim, o rei da floresta? Ah, mas nunca se sabe, né, seu leão? Ha, 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 como você me fez rir e fazia tempo que eu não dava umas boas gargalhadas, eu vou te deixar ir. Ah, muito obrigado, o senhor tem um bom coração. Onde já se viu, ha, esse ratinho? E o rei leão foi passeando pela floresta e não percebeu uma armadilha que os caçadores tinham deixado. E, pá, foi pego pela armadilha. Coitado do leão. E ele começou a gritar. Socorro, socorro, alguém venha me ajudar. Ai, ai, olha, olha só, não é que o leão está preso, coitado? Ai, seu leão, fica firme aí, eu vou roer essa corda aqui e o senhor vai sair dessa. Pronto, seu leão, pode sair. E aí, o leão saiu da armadilha, olha só. Ratinho, não é mesmo que você falou que um dia ia me ajudar e ajudou mesmo? Ai, seu leão, fico tão feliz de retribuir o seu favor. Oh, ratinho, nunca mais eu vou rir de um ser menor. Não quer dizer nada o ser menor. Hoje eu, um leão tão grande, o rei da floresta, precisei da sua ajuda. Muito obrigado. Vamos dar um abraço. E se abraçaram. E ficaram amigos. E esta é a história do leão e do ratinho. Uma fábula de Exopo. E agora vamos cantar a música do leão. A música do leão é do nosso projeto, do nosso compositor Vinícius de Moraes. Leão, 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 fugindo como um trombão. Leão, 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 fugindo como um trombão. E um vulné uma vez, um cabratinho uma vez. E um vulné uma vez, um cabratinho uma vez. Leão, 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 fugindo como um trombão. Leão, 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 fugindo como um trombão. E um vulné uma vez, um cabratinho uma vez. E um vulné uma vez, um cabratinho uma vez. Leão, leão, és o rei da criação. Leão, leão, és o rei da criação. Gostaram da história? Linda, né? Agora, hoje, nós vamos fazer uma brincadeira diferente que a gente nunca fez aqui. Nem nas nossas aulas. Qual é a música? Então, eu vou apresentar para vocês os personagens de todas as músicas que a gente cantou esse ano do nosso projeto. E aí, vamos ver se vocês vão saber cantar comigo. A sugestão é ver os personagens, descobrir, lembrar que música que é, cantar, dançar, imitar os personagens. Vamos lá? Primeira música. Vamos ver quem vai aparecer. Qual será o nosso personagem? Vamos lá. Primeiro personagem. Então, vai aparecer agora. Vamos lá. Quem lembra dela? Lá vem a singa mareca, com o seu celular na mão. Lá vem a singa mareca, com o seu celular na mão. Ela diz que vem veneno em patinhas de camarão. Ela diz que vem veneno em patinhas de camarão. Tenho certeza que vocês se lembraram da singa mareca, em que a gente ouviu ela mais de uma vez. Agora, quem será que vai vir? Tcham, tcham, tcham. Tcham, tcham, tcham. Oh, cocô. Lembrou dela? Nona galinha. Todo ovo que eu choco, me toco de novo Todo ovo é a cara, é a clara do vovô Todo ovo que eu choco, me toco de novo Todo ovo é a cara, é a clara do vovô Lembraram da historinha da dona galinha? Agora vamos ver quem vai aparecer Hum, i-o, 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 i-o. Jugueto não é, jugueto não é. O grande malandro na praça, trabalha, trabalha de graça. Não agrada nem tempo, tem nome e não tem. É manso e não tem massa. Mas quando até casa vem, elas acham que coisas, que coisas, que coisas que dão. I-o, i-o, o pão, a farinha, veja, carne seca, limão, mexica, mamãe, manzinha, quem é que cara quer? I-o, i-o, o pão, a farinha, veja, carne seca, limão, mexica, mamãe, manzinha, quem é que cara quer? I-o, 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 i-o. Muito bem, lembraram do jumentinho? E agora? A próxima? Hum, a foca. Quer ver a foca? Fica feliz. É pôr a bola no seu nariz. Quer ver a foca? Bater palminha. É dar a ela uma sortinha. Quer ver a foca? Comprar uma briga. É espetar ela na sua barriga. Isso aí, agora vamos ver quem vai aparecer. Vamos ver. Abelha. A ovelha, a ovelha, ovelha, a besta e as abelhas. Não todas prontinhas. Pra ir para a festa. O seu riqui, sudo, e lá no jardim. Comprar com a piafina, com as cacóias quim. Comprar com a rosa, na rosa do grafina. Comprar com a rosa e de volta a casa. Venham ver como dá mel, as abelhas no céu Venham ver como dá mel, as abelhas no céu Abelha, tudo de bom, mel E agora, quem será que vem? Pau, 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 o pato, o pateta Lá vem o pato, o pata, o pata, o pata, o lá Vem lá vem o pato, para ver o que é que há Vem lá vem o pato, o pata, o pata, o lá Vem lá vem o pato, para ver o que é que há O pato, a teta, tomou canecos Pou a galinha, bateu no marreco Pulou do peiro, não foi do cavalo Levou um coiceiro, um galo E comeu um pedaço de genipaco E comeu em cascada, com dor no papo E abriu do poço, quebrou a tigela Tantas vezes o poço, que foi da panela E aí, lembraram do pato? E agora, quem será? O garçom dos bichos, o pinguim Não parece um garçom? Bom dia, pinguim Onde faz assim Tomar apressado Não fique assustado Com medo de mim Eu só gostaria De dar um papinha No seu chapéu jaca Vou bem de ladrinho Vou puxar o rabinho Da sua casaca Quando em você é a minha Pareceu chapinha Leila da caixola E o velho senhor Que foi meu professor Dentro de escola Vindo em meu amigo Não saque comigo Nem perca a estribeira Não pergunte o praquê Mas todos com vocês Se matasse em cadeira Muito bem E aí, e agora? Quem será que vem? O peru Como que ele faz mesmo? Glú, glú Glú, glú, glú Abriam alas no peru Glú, glú, glú Abriam alas no peru O peru foi a passeio Pensando que era pavão Tipo, tipo, incitando Que morreu de congestão O peru dança de roda Numa roda de ragão Quando a cama fica De quase caí no chão Quando a cama fica De quase caí no chão Glú, glú Glú, glú Abram alas no peru Glú, glú Glú, glú Abram alas no peru E aí, quem será que vem agora? As nossas músicas, hein? A formiga As coisas devem ser De grandes Pra foliga De pequena A roça Um lindo palácio E o espinho Uma espada fina A rosa A rosa Um lindo palácio E o espinho Uma espada fina Água d'água Manso lago Um pingo de chuva O mar Onde um palzinho Boiando É um navio A navegar Muito bem E agora? Quem será? Ah, a borboleta Lembra uma lagarta Que virou borboleta? Brincas azuis Amarelas e pretas Brincam na luz As belas borboletas 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 Brancas São alegres E francas Borboletas Azuis Dostam Um monte de luz As amarelinhas São tão bonitinhas E as pretas Estudam Estudam E as pretas Estudam 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 Muito bem E agora? Quem será? O gato Nós gatos Já nascemos pobres Porém Já nascemos livres Senhor, senhora, senhorio O gato Não reconhecerás Nós gatos Já nascemos pobres Porém Já nascemos livres Senhor, senhora, senhorio O gato Não reconhecerás Os gatos Os gatos São livres E agora? Quem será que veio? Hum O cachorro Apanhar a bola Lá Escrever a pateta Sempre equilíbrio Sempre exercício Apanhar a bola Lá Escrever a pateta Sempre equilíbrio Sempre exercício Pop Lulú Lulú Pop Snoopy Rock Ré Que se tintim Pop Lulú Lulú Pop Snoopy Rock Ré Que se tintim Muito bem E agora? Lembram do Tatu? A gente brinca com ele Pronto a história O Tatu É Bicho Manso Nunca Mordeu A ninguém Só Deu Uma Deitadinha Na Pequinha Do seu Reio Toda Roda O Tatu É Meu Voltinha No Meio Tudo É Teu Toda Roda O Tatu É Meu Voltinha No Meio Tudo É Teu Aí Estamos chegando ao fim já, hein? Vamos ver quem mais? O Pintinho Tinho 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 Tonto Tinho Não estás no ponto Volta Meu ovo Não ficará louco De novo Não banque o galo Porte meu ovo A tia raposa Não marca a troca Bate olhando com água na boca Tinho 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 Vamos assombrar Vamos assombrar Estou vindo Mas não tenho corpo Por isso que eu não tenho forte Não tenho corpo Peso Eu também não tenho Não tenho corpo Quando sou fraco Me chamo brisca Me cessa o vinho Eu sou fraco Quando sou forte Me chamo brisca Quando sou cheiro Me chamo brisca E agora para encerrar Nosso qual é a música Convido vocês a imitarem comigo O relógio com os bracinhos Vamos lá? Tiqui-ta 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 Passa o tempo Tiqui-ta Tiqui-ta Que passa a hora Chega logo Tiqui-ta Tiqui-ta Que vai te embora Passa o tempo Vem te praça Não atrasa Não remar Hoje estou muito cansada De toda alegria De fazer meu tiqui-ta De noite, noite, dia De fazer meu tiqui-ta De noite, noite, dia Tiqui-ta 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 Sai, sai, sai O que ia dar Sai dessa lagoa Oi, amor Na cabeça Oi, amor Na cintura Faz o revelejo Do oito E faz o tchau Vai, amiga Tchau, crianças Beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau